Ai meu Deus! Carrego nos braços Em todas as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho Meu telefone na mão Por tanto que eu te queria Por perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me pedi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história e confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E 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 eu sozinho aqui Aqui, eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho e o telefone na mão Vá! Ei, família! Flamartini, Dmitry Mareno, meu advogado, tá aqui do Recife, estourado